Desde quando você percebeu que mulher é um bicho diferente? Eu fui criada numa família bem machista. É? E meu pai falava assim... Minha filha... Meu primeiro amor foi meu pai. Eu era muito apaixonada por ele. E ele falava assim... Minha filha, você pensa igual homem. Você fala como homem. E eu cresci achando que isso era incrível. Que eu era diferente da minha mãe e da minha irmã, porque eu tinha uma... Então, eu fui ter prazer em ser mulher, sei lá, de dez anos pra cá. E foi ao perceber mais essencialmente o quê em relação àquela menina capeta que você era. Ah, eu fui me permitindo chorar, me permitindo ser volúvel, me permitindo mudar de ideia, me permitindo aceitar meus humores. que eu era feliz, sabe? Sim, eu tenho TPM. Sim, eu fico menstruada. Sim, eu passarei pela menopausa, se Deus quiser. Se tudo der certo. Sim, eu tenho medo de envelhecer. Sim, eu tenho medo de perder a beleza. Ao mesmo tempo, eu quero ficar mais sábia. Sim. E como é que você se insere nessa questão que é muito atual e muito palpitante da coisa do feminino institucionalizado? Feminino, feminismo, como é isso? A dimensão de compromisso com isso, a dimensão de militância. Sou muito feminista, sou muito feminista. É, assim. Você disse uma frase sobre esses últimos episódios na Espanha, uns entreveros que você teve lá na Espanha. O cara que impediu a Laís Bodansky de entrar num boate porque ela estava de tênis. E você disse que... Estou certa de que o feminismo é uma forma de resistência, uma forma de luta. Eu fiquei feliz de ter, assim, esse episódio... O que é que lhe deu naquele momento ali, naquele episódio, essa sensação? Além da violência extrema, né? Eu fui... Ele não deixou a Laís entrar, a Laís Bodansky, que a gente estava lá com o filme que a gente fez juntas, e eu fui questionar ele. É... E ele me deu um fora e eu saí. E você... E eu comecei a... De alguma forma, associava aquele... Aquele ato de rejeição, de violência... Ah, os homens podiam entrar de tênis. Ah, bom. Os homens podiam entrar de tênis. Porque homem de tênis é ok. Ah, bom. Mas mulher de... Mulher não. Mulher é objeto do desejo. Então a mulher tem que estar de salto fino e minissaia. Não pode estar de tênis. O tênis tira ela do lugar de objeto de desejo. Em função de um estereótipo, de uma noção dele. Exatamente. Uma noção, né? Dali, daquele lugar, que era um lugar rico. Em Madrid. E aí eu fui filmar o lugar de longe. E o cara veio pra cima de mim e tirou o celular da minha mão. E no início... Na hora eu fiquei com o coração batendo. Depois eu falei, cara, que bom que isso aconteceu. Porque eu não sei o que é isso. Eu vivo de uma forma muito privilegiada. Eu não sei o que é ser oprimida por um homem. Não... Não houve episódios... Não, deve ter sido, Gil. Similares. Nada parecido. Nada parecido? Nada parecido. Nada parecido na sua vida até então. Nada parecido. Não, porque eu sou brava. Eu me coloco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa de... Eu não gosto muito de estar nos grupos. Eu sou meio... Eu tenho um pouco de aflição. Quando tá todo mundo numa coisa... Quando tá na moda e tá todo mundo numa coisa, eu tenho... Eu fico assim... Eu gosto de fazer uma coisa dialética, assim. De... É uma coisa meio suicida minha, talvez. De discordar, de não... Então, assim... Quando você tá me perguntando o feminismo. Eu sou super feminista. É. Mas eu gosto de levantar umas coisas assim... Não, mas peraí, gente. Que feminismo é esse que as mulheres estão batendo nas mulheres? Isso não é feminismo. Desculpa. Mulher fala uma coisa errada... Todas as mulheres vêm pra cima dela... Cai pra cima. Que feminismo é esse? Foi mal. Discordo. Então, eu não tô nessa. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.